Qual foi o lugar mais inusitado que você já namorou? Numa pedra no meio do mar. Transei numa pedra perto do mar. Lá em Ubatuba, Ubatuba. Você beijava na minha boca e eu tenho que estar dando entrevista pra você. Olha, agora eu tô trabalhando com gente que decora textos. Ah, Diego, quando é que a gente vai contracionar juntos? Que fica a internet inteira perguntando. Valsi Carrasco, que ele ama a gente. Valsi. Valsi, escreve uma história pra gente. Diego é um vilão e ele tenta me matar. Nada de... Vamos mudar totalmente a história. Pode ser. E eu quero ser um bonzinho. E você é um vilão brabo, inescrupuloso. Inescrupuloso. Quem é o contato mais famoso que você tem no seu celular? Ana Maria Braga. Eu sabia. Sabia que vai falar ela? Eu sabia, eu sabia. E sabe o que é pior? Eu não só tenho contato dela, a gente se fala. Ela me manda figurinha dela mesma. Ah, que sonho. Tem uma que é ela andando naquele carrinho que tem no shopping pra criança. E ela que mandou. Ela que mandou. Eu tenho ela de peruca. Eu tenho várias telas. Eu amei que ela ama as próprias figurinhas. Ela ama? Claro que sim. A Ana ama seus próprios memes. O G-Show vai fazer eu descer na tirolesa. Yeah! É isso, gente. Eu vou descer nesse negócio. Um contrato bem assinado, hein? De... Ah, cala a porta. Não assinei. Botei Sandra. Ali? Vamos pra tirolesa. Não sei se eu saio dela, mas... Subiu. Tô tão confortável, galera. Tchau, tô me despedindo, gente. Vamos parar, já. Espera aí. É só isso? Não. É só isso aqui? Tchau. Vamos, galera. Caraca! Não! Não, foi muito legal mesmo, sabe? Eu iria várias vezes. Um beijo, um beijo! Olha só, tava aqui semana passada. Tava semana passada. Vim assistir Imagine Dragons. Foi do show, né? Foi lindo, foi lindo. Bonito, bonito. Muito bom, muito bonito. Não tem casada, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu não. Você tem que ele separou? Como é que é? Manda uma DM, por favor, por favor. Por que você tá tão obsessada comigo? Tá bom, vai, ok. Ok. Sem falsa modéstia, ok. Eu estou bonitinho, eu estou bonitinho. Mas olha aí, como você escolhe seu look, bebê? Ah, isso aqui pra gente ter os nossos amigos stylist maravilhosos, né, bebê? Sim. Que eu não sou capaz, tá? Eu sou apenas uma camponesa. Primeira coisa que você faz com você acordar. Tento acordar. Processa. Baixa os dados, né? Baixa os dados, né? É. Eu só durmo assistindo alguma série. Geralmente eu durmo logo depois da abertura. Mas eu tentei. Vai curtir o festival? Vou. Então vamos. Vamos tomar umas juntos. Vamos, vamos. Um beijo. Beijo galera. Tchau Um beijinho. Tchau I can't wake up Wake me up and say Save me Call my name and save me from the dark Wake me up Bid my blood to run I can't wake up Before I come undone Save me Save me from the nothing I've become Now that I know what I'm without You can't just leave me Breathe into me Make me real Breathe